Tá legal galera, tô aqui no hotel, olha quem tá aqui comigo, o Mike, o menino de rua, o loirinho, lembra? É, que gravou o clipe comigo em 2008, ó, tô com a cara toda liçando, parece que eu tô bêbado, sei lá. É, esse é o meu jeito. E o Mike veio aqui me ver, no hotel, eu vim fazer um show aqui na cidade, já por ano aqui no Mato Grosso, e ele se casou com uma menina por aqui, o Mike já tá grandão, né Mike? Já. Olha aí o Mike. Bora galera, beleza? Mike no Coelho. Quanto tempo que eu não tenho, muito tempo que eu não te vejo, né? Tem, tem uns 5, 6 anos por aí. 5, 6 anos, acho que eu ouvi o Mike no Rondônia, o Mike é admirante da Serra em Rondônia, né Mike? É, Rondônia, vim pro Mato Grosso, casei pra cá e tô pra cá. Conta aí um pedacinho pra galera lembrar. 1, 2, 3, vai, canta menino! Tô ligando pra você, de um orelhão aqui da rua, pra pedir para o senhor, que me tire da rua, você tem muito valor. Defe Moreno, por favor, conto com a ajuda sua. Tá legal. Continua menino, vai, continua. Foi no centro de São Paulo, me perdi do meu irmão, eu só tenho 9 anos, quero encontrar minha mãe, perdi tudo que eu tinha, sou catador de latinha, ferro, velho e papelão. Legal, Mike. E como é que tu tá? Tá carreira solo, como é que é? Ah, tamo aí, tamo aí pra continuar na luta, né? Não pode parar. O Mike, quando ele tava comigo em 2008, eu até gravei um CD, acho, no Moshe. No Moshe. Aí o Mike tava, acho que tinha cansado, acho que viajou uns 6 meses comigo, tava com o seu lado do pai e da mãe, 9 meses? 9 meses. E aí, endoidou pra ir embora, queria estudar, né? Eu acho que eu lembro até a cidade, parece que foi Barra do Garça, né? Barra do Garça. Barra do Garça. Barra do Garça. Tinha que ter um contrato com o pai dele, só que eu tinha falado com o pai dele que o contrato não valia nada. O dia que o Mimim falasse que quisesse parar de cantar, né? O contrato tava dispensado. Tem ainda aquele contrato aí? Ah, tem ele. Tem? O contrato era de, acho que de um ano e meio, parece, né? Sim, tinha acabado de fazer, eu acho, né? Tá. É, o contrato já tinha uns dois meses, contrato bem feito, mas eu tinha dado a palavra pro pai dele que se o menino não quisesse parar, não quisesse cantar mais, pra mim o contrato, né? Aí o Marcos cismou de ir embora, foi embora. Moleque novo, 9 anos de idade, saudado dos pais, aí deu vontade. E depois desse tempo, tu fez o quê? Depois desse tempo, eu comecei a trabalhar com meu pai lá em Rondônia, fui fazendo uns barzinhos, aí entrava umas bandas lá, não dava certo, saia fora. Aí resolvi ficar só mesmo. Mas tu hoje tem, tá com CD gravado ou tá, Michael? Não, não. Nenhum CD? Não. Só tem a, né? Só as músicas, mas gravar ainda não. É, o Michael tem aqui, ó. Como é que chama ali a... A minha mulher, Brenda. A Brenda. Irmão dela. Irmão? É. Legal, ó. A música é o seguinte, a música ela não tem idade, tá entendendo? Como tu já tem um nome aí, que é um menino de rua, é... Só mostrar mais tua cara agora, né? Que modificou bastante, né? Principalmente a voz. Mudou. E compor, o Michael está fazendo muita música, mostrou um bocado de música bonita dele aqui e gravar um CD, né? Gravar um CD. E tentar, né? O sucesso, se ele não vir, mas você tem que tentar, ter o seu fim da vida. 70, 80, 90 anos, que você pode fazer sucesso, depender de sua idade. Não tem idade, a música não tem idade, né? Não tem idade, né? Só gênero. É. Legal, Mike. Canta uma música da tua autoria aí. Bora sim, ó. Música nova. Michael Coelho. Vamos lá. Preciso te falar uma coisa que não me deixa mais. O tempo todo eu fico aqui e acordado pelos bares fico a rodar. Preciso do teu endereço, manda a localização que já eu cheguei. Hoje eu já rodeio o bairro inteiro. Eu fui na lista telefônica te procurar, mas só da caixa postal. E como um bom apaixonado, dormi e amanheço na porta de um bar. E peço pro garçom a moda apaixonada, aquela doida que me lembra ela. Parece que foi o que eu ouvi ela falar, que eu era o amor da vida dela. Eu estou passando aqui só pra te avisar. E cuide, cuide desse coração que é seu. Vem aqui na mesa doze, naquele mesmo bar. Que a próxima rodada o garçom já ofereceu. Legal galera, Pepe Moreira aqui com o Mike Coelho, menino de rua. Legal.